Sete projetos de lei deverão ser discutidos e votados pelos vereadores de Arassatuba na próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Eles se reúnem a partir das 7 horas da noite para os trabalhos da décima sessão ordinária do ano. Uma das propostas é de autoria do vereador Cidu Saraiva e obriga a Prefeitura a divulgar o cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino. Uma proposta da vereadora Beatriz também trata de divulgação, mas dos procedimentos para poda e supressão de árvores. Os vereadores Gilberto Batata Mantovani, professor Cláudio Itieza também assinam projetos da pauta. E em regime de urgência, o plenário deve analisar ainda na segunda-feira, a pedido do vereador Dunga, um projeto enviado pela Prefeitura que trata do Conselho Tutelar. Os trabalhos da sessão serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net, também pela TV Noroeste, no canal 19.1 em sinal aberto, pela rádio Viva FM 106,7 e ainda pelo YouTube e Facebook. Os links estão no site www.camararacatuba.com.br.